Você já imaginou você estar indo jogar Roblox e do nada você encontra o Roblox no seu jogo? Eu acho que se isso daí acontecesse, mano, você com certeza ia tentar mandar pedido de amizade para o Roblox. Mas você com certeza ia ficar assustado, porque ele está no meu jogo especificamente. Mas recentemente tem muitas pessoas na internet falando que o Roblox está jogando Roblox e que tem um jeito de você encontrar o Roblox no Roblox. Mas será que isso daqui é verdade? A gente vai testar nesse vídeo tudo isso. E eu já vou logo adiantando para vocês que deu muito certo. Mas antes eu duvido que você deixe o like e se inscreva no canal. E um segundo, eu vou contar. 1. Se você conseguiu, comenta Roblox. Primeiro eu tenho que explicar um pouco sobre o que aconteceu. Basicamente eu estava vendo alguns mitos do Roblox, quando do nada um cara falou que encontrou o Roblox jogando Roblox. Então eu fiquei confuso quando eu vi isso, mano. É tipo o cara apertar aqui o menu do Roblox e aparecer o Roblox aqui embaixo. Não faz sentido, sabe? Porque o Roblox em si, ele não joga Roblox. A última vez que ele entrou no Roblox foi há 16 anos atrás. Então de uma certa forma, não faz sentido isso aí, cara. Mas eu decidi fazer uma coisa. Vamos testar. Cara, o jogo que falaram para eu entrar é basicamente esse jogo. E, véi, tudo aparenta estar normal, né? Mas, na verdade, não. Olha só o que nós temos aqui em cima. Tem o meu perfil do Roblox e também o Roblox, véi. Oxi! Caraca, véi, do nada. Ali em cima nós temos o Roblox. Mas se eu vier aqui no menu... Roblox sumiu, né, véi? Beleza. Roblox simplesmente desapareceu, né, cara? Mas aqui nós temos o Roblox e tal. Ele está andando aleatoriamente. Mas isso daqui é falso, beleza? Esse jogo é mentira. Porque o Roblox, ele não está exatamente dentro do jogo, entendeu? É apenas mentira. E aí, Roblox? Beleza. Ô, véi, para aí, bando, para! É, ele não vai parar, não, véi. Beleza. Jogue com Roblox e Builderman. Builderman, para você que não sabe, é o Roblox. É um perfil alternativo do cara que fez o Roblox. E, mano, aqui no jogo nós temos o Builderman. E aí, mano, beleza? Olha só o que eu tenho aqui, galera, no meu inventário. Sim, eu tenho uma espada do Minecraft. Vem cá, Builderman, ó, toma! Vixe, nem funciona, cara. Nossa, que espada ruim, hein, doido? Não, pera, funciona assim, galera. Olha aqui, mano, a vida do Builderman diminuiu. Ah, então vem cá, mano, toma! Não, Builderman! É, galera, já era. Builderman foi dessa para melhor. E, mano, aqui nós temos essa coisa. Ué, cadê minha cabeça, véi? Ué, mano, sumiu. Junte-se para jogar com o Roblox. O jogo tá privado, né? Beleza, véi. Olá, Roblox. Essa aqui foi a mensagem que o cara deixou. Eu tô aqui em outro jogo. Roblox! Meu Deus, Roblox! Eu não acredito, cara. Encontrei o Roblox. 100% real, véi. Mano, o que o Roblox tá fazendo, véi? Que cara doido. É, o Roblox tá meio bobo, né, véi? Só um pouco, né? Cadê o Roblox? Mas esse jogo é tão ruim, galera, que o Roblox nem sequer aparece ali na direita. Sério. Que jogo ruim, cara. Ah, não, véi. Vou dar um dislike. Toma! Eu entrei em outro jogo do Roblox. E o jogo parece que não tem nada demais. Sério. Porque eu tô jogando aqui o jogo e até agora eu não encontrei nada demais. Sério. É literalmente um jogo padrão do Roblox. Eu tô escalando aqui a montanha, né, véi? Beleza. Ah, manguei aqui, galera. Era uma coisa de gravidade. Era para isso daqui deixar meus pulos maiores, né? Mas não mudou nada. Ué. É, mano. Gravidade zero não funcionou. Jogue com admin do Roblox. E, véi, eu não estou com administrador não, cara. Sério. Inclusive, mano, eu nem devia falar isso para vocês, mas eu vou contar uma coisa. Você está vendo o mapa desse jogo? Mano, e se eu falar para vocês que isso daqui quase deletou meu canal no YouTube? É sério. Porque uma vez eu entrei em um jogo bem parecido com esse. Um jogo quase igual. Só que esse jogo, ele parecia ser apenas um jogo normal, sabe? Mas aí, depois, eu fui ver, galera, que dentro desse jogo tinha coisa bem errada. Tinha, por exemplo, galera... Como é que eu posso explicar para vocês? Coisas bem erradas, entendeu, cara? Que se eu mostrar no YouTube, meu canal é deletado. E quase que eu mostrei sem querer, sabe? Eu nem sequer tinha percebido, galera, que lá no fundo tinha alguma coisa errada. Mas aí, eu consegui arrumar e tals, mas um jogo bem parecido com esse aqui que eu estou agora quase deletou o meu canal. Isso daí foi há mais ou menos uns 5 meses, eu acho. Jogue com o cara que fez o Roblox. Tá bom, véi. Ué, mano... Ué, mano, que jogo é esse, cara? Eu quero encontrar o Roblox, mano, cadê? Eita, mano, tô andando parado. Eita, véi. O nome disso é Físicas. Mano, que jogo é esse, cara? Tá bugado aqui, véi. Que isso? Mano, vou levar essa bola lá fora, véi. Tô nem aí. É, não dá para a bola sair, né, véi? Beleza. Mas, véi, cadê o Roblox, mano? Eu não tô entendendo esse jogo. Tá, aqui nós temos essa coisa. Ué, pera. Será que eu tenho que derrubar? Ah, então esse jogo aqui não é para jogar com o Roblox em si, mas sim para testar as físicas. Mano, que da hora, véi. Caraca, gostei do jogo. Dei até o like. Esse jogo disse que eu ia virar o dono do Roblox, mas, véi. O jogo realmente não tem nada. Não tem nada para fazer nesse jogo do Roblox. Então isso quer dizer que eu fui trollado, né, cara? Beleza. Não, de novo não. E, galera, dentro do Roblox nós temos os administradores e coisas do tipo. Mas, véi, e se eu falar para vocês que eu consegui administrador no Roblox? Olha só, eu vou digitar aqui, galera, voar e eu posso estar voando no Roblox. E todo mundo aqui no servidor também, galera, tem administrador. Então, véi, eu vou trollar algumas pessoas. Se eu digitar isso, eu vou controlar alguma pessoa aleatória, que no caso foi esse cara. Mano, ele está jogando aqui normal, só que eu que estou controlando aonde ele vai. Sim, mano, é sério. Dá para fazer isso. Ah, mano, ele tirou o comando, cara. Que cara esperto. Não tem problema, véi. Vou usar de novo. Ó, estou controlando esse cara. Ele parece ser iniciante do Roblox, né, véi? Ele não deve estar entendendo é nada. Cara, aqui nós temos esse jogador, né? O nome dele é esse aqui. Mas, véi, aqui na direita ele saiu, véi. Como que ele está dentro do jogo? Sério? É, ele saiu, véi. Beleza. Véi, eu vou acabar com esse jogo, véi. Tô nem aí. Se eu digitar isso aqui, eu ganho basicamente esse item. E, véi, esse item eu posso acabar com o jogo. Galera, eu deletei o jogo. Já era, mano. Mano, o cara está tentando me controlar, véi. Que isso, cara? Já era, véi. Não, mano. Ele saiu do jogo, véi. Não, mano. Mas, véi, também, né, cara? Eu deletei o jogo, né, véi? Não tem mais nada no jogo. Então, como é que a pessoa vai jogar isso aqui, véi? Sério? E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like. Aí no vídeo. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.